Vai ser enterrada às duas horas da tarde no cemitério Santana aqui em Goiânia, os corpos de mãe de filhos que foram mortos num apartamento no centro de Goiânia, né? Corpo de mãe e filho, né? A mãe, a mulher, a idosa e o filho dela que foram mortos naquele prédio ali no centro de Goiânia. Três pessoas foram presas, inclusive uma delas já teria matado uma outra pessoa lá em Minas Gerais. A repórter Juliana Leal, da TV Paranaíba, afiliada da Record TV em Uberlândia, preparou uma reportagem especial. Vamos ver. Relações íntimas e familiares que escondiam intenções frias e cruéis. Uma família obstinada a fazer qualquer coisa por dinheiro. E três pessoas que, motivadas pelos melhores sentimentos, se tornaram vítimas de um plano perverso. Pessoas que todo mundo é indignado, não sabe o porquê, o motivo. Como se dizia, a mulher por ser comadre dela, madrinha do próprio filho, formando para a faculdade de medicina. A gente está todo mundo indignado em prata. A prisão de três pessoas na última semana trouxe respostas dolorosas a desaparecimentos misteriosos. Luciene Teodoro de Andrade, de 52 anos, o marido dela, José Eterno de Andrade, filho de 59 anos, e o filho do casal, Eduardo José de Andrade, de 25 anos, confessaram ter matado três pessoas em um período de três meses. Homicídios cometidos em Prata, cidade mineira e também em Goiânia, capital de Goiás. A primeira vítima da família Andrade foi Renata Ferreira Sampaio, que sumiu após viajar 160 quilômetros para visitar a amiga Luciene e o filho dela, Eduardo, de quem era madrinha. Foram mais de 100 dias de procura e agonia, até a família de Renata receber a pior das notícias. É uma situação que a gente fica assim indignado, porque a forma como ela foi assassinada foi brutal e covarde. Pessoas com uma índole monstruosa, ceifou a vida de uma pessoa bastante honesta, independente, uma mulher idônea, uma mulher que provavelmente não tinha coragem de fazer o mal nem para nada, para ninguém. Rita, tia de Renata, foi uma das últimas pessoas a ver a mulher. Depois de passar por uma cirurgia no intestino devido a um tratamento de câncer, Renata, que morava nesta casa, ficou quase dois meses na residência dos parentes. Nesse período, Luciene visitou a comadre. Essa comadre dela esteve na minha casa, visitando a Renata. É, num domingo. Ela veio aqui à noite, por volta de umas nove e meia. Ela não quis entrar, a Renata conversou com ela lá no portão, né? E aí, chamamos, convidamos ela para entrar, ela não quis. Segundo familiares, essa câmera de segurança flagrou no dia 14 de outubro do ano passado, quando um carro parou em frente à casa de Renata. No veículo, estava Luciene, acompanhada de um homem. Eles vieram buscar Renata para levá-la à Prata, cidade onde Luciene morava com a família na época. Porém, Renata não contou a ninguém sobre essa viagem. Apenas no dia seguinte, é que revelou a uma amiga que pretendia voltar no mesmo dia para Iturama. Como isso não aconteceu, três dias depois, a família registrou o desaparecimento. Nesse período, o irmão de Renata conseguiu conversar por telefone com Luciene, que garantiu que Renata foi embora da casa dela. Eu não acreditei que a minha irmã pudesse cultivar amizade com uma pessoa dessa índole, e muito menos ser comadre de uma mulher dessa. sendo madrinha do filho dela. Eu não consegui acreditar, porque na mesma hora eu derrubei que, naquele velho ditado que, quando você fala, nesse mato tem coelho. Então, eu percebi nitidamente, desde o primeiro contato com a Luciene, que foi poucos dias depois do desaparecimento da minha irmã, que ela tinha culpa e que nada me tirava da cabeça. Que ela sabia o que tinha acontecido e o paradeiro da minha irmã. O último registro de Renata Viva foi no dia 14 de outubro, a sexta-feira que chegou à Prata. Nas imagens, a mulher está acompanhada do afilhado no saguão do local, segurando pertences. Segundo funcionários, Renata se hospedou lá por uma noite. Nas redes sociais, Luciene mantinha as aparências. Compartilhou uma imagem que falava sobre o desaparecimento de Renata. No texto, pedia que a foto fosse repassada para ajudar a encontrar a mulher, que meses depois confessou ter esganado e esquartejado. Enquanto as investigações sobre o desaparecimento de Renata avançavam, a família Andrade já planejava o próximo crime. Os alvos da vez eram parentes de Luciene, que moravam em Goiânia. Com o pretexto de visitá-los, os suspeitos foram até a capital de Goiás no dia 15 de janeiro, data que deu início a uma série de torturas com o intuito de roubar dinheiro das vítimas. O plano começou a ruir quando os criminosos tentavam se livrar dos corpos. Eles saem de Goiânia, vão até Ituiutaba nesse canavial, desolvam o corpo do Carlos lá no dia 19 para o dia 20. Retornam para casa, continuam com essa idosa refém, continuam aterrorizando ela e só no dia 26 que ela venha morrer. A ideia, tudo que a gente coletou, fica muito claro que eles não tinham nenhuma intenção de desovar o corpo da senhora ali na cidade, na BR-153, na altura de Professor Jamil. Eles estavam descendo no mesmo sentido para onde o corpo seria desovado, que era um local muito mais seguro, menos visível. Porém, eles sofreram um acidente, eles saíram da pista e eles se viram obrigados a tirar o corpo dela do carro, porque eles sabiam que haveria uma grande possibilidade de eles serem abordados pela polícia. O que de fato aconteceu. As vítimas eram Sebastiana Aparecida Barbosa, de 85 anos, tia de Luciene, e Carlos Alberto Barbosa, de 63 anos, filho da Sebastiana e primo de Luciene. As imagens das câmeras de segurança do apartamento das vítimas foram cruciais para que a polícia identificasse os envolvidos nos crimes. Elas mostram a família Andrade usando uma cadeira de rodas para tirar Carlos e Sebastiana de uma forma que não chamasse a atenção dos vizinhos. Antes de morrerem, as vítimas foram dopadas pelos criminosos. Eles já colocaram comprimidos calmantes na comida do seu Carlos, de forma oculta. Ele desmaiou, o Eduardo amarrou as mãos dele. Quando ele acordou, ele já se viu naquela situação de refém. Foi dado voz de assalto e, dali em diante, do dia 16 até o dia 26, essa família foi mantida nesse completo terror aí que culminou com a morte dos dois. José Eterno foi preso dentro do apartamento das vítimas em Goiás depois que a polícia encontrou o corpo da idosa às margens da BR-153. A polícia lhe narrou com frieza tudo o que aconteceu durante dez dias no imóvel. Você está dando comida para ele? Não, não. Comida e água? Não, não. E ele não gritava, não? Não. Foi questão de tempo até o papel de Luciene e Eduardo nos crimes ser descoberto. Mãe e filho foram presos em Ituiutaba, Minas Gerais, cidade que moravam recentemente e onde queimaram o corpo de Carlos. A Polícia Civil de Goiás investiga o crime como latrocínio, já que o intuito dos criminosos era roubar o máximo de dinheiro possível das vítimas para pagar uma dívida que eles disseram ter com o agiota. Depois de presos, os bandidos também confessaram ter matado Renata, a mulher que desapareceu no ano passado. A motivação para esse crime, porém, ainda está sendo investigada. Mas para os familiares de Renata, não resta dúvida que a mulher também foi morta por causa de dinheiro. Sem dúvida nenhuma. Foi por dinheiro. Latrocínio e ocultação de cadáver. A família toda acredita piamente que ela foi vítima de uma emboscada. Foi atraída até a cidade de Prata, já tudo, tudo já organizado, premeditado. O crime, a sangue frio, o crime, aquele crime que foi arquitetado. Além de latrocínio, os presos podem responder por cárcere privado e ocultação de cadáver. Uma quarta pessoa está sendo investigada. A polícia civil mineira continua as buscas pelo corpo de Renata, que os Andrade garantem ter cortado em pedaços e jogado as partes ao longo do trajeto entre as cidades de Turama e Campina Verde. Uma história de detalhes macabros, com um fim trágico para as famílias, de assassinos e das vítimas que, antes de estarem ligadas pelo crime, mantinham laços estreitos de amizade. Eu não desejo para ninguém, para nenhuma família, a dor em que nós, a nossa família, está passando nesse momento, o que nós estamos passando. Talvez por um vacilo, não. Por essa questão do individualismo. Não necessariamente porque a Renata, ela não era totalmente isolada. Ela era sempre acompanhada de perto. E quero dizer também que, às vezes, aquela pessoa que tem a índole má, ela está dentro da sua residência, da sua casa, e você ainda não descobriu e não percebeu. É muita maldade, é muito ódio. Aliás, nós estamos assistindo, gente, uma escalada de uma violência que não é aquela que chega lá para assaltar, como a gente via antigamente. Você viu aquele caso de Brasília em que 10 pessoas da mesma família foram mortas, provavelmente por causa de dinheiro. Esse caso aí, gente, é uma trama, né? Que tem uma sequência de crimes também. Ou seja, infelizmente, nós estamos passando por um momento espiritualmente, independente de crença, independente de religião, a gente está passando por um momento muito difícil e muito complicado, do que requer muita fé, perseverança. E nós precisamos acreditar que é possível sair desse tipo de situação toda da seguinte forma, buscando Deus. Deus é a única saída. Não adianta. Como é que a gente explica tanta maldade? Qual a explicação para tanta maldade, para tanto ódio, matar, escortejar, queimar, tramar tudo isso? É muito triste a gente ver uma história dessa.